Um belo de um violão Um copo cheio de cor e prazer Foi as jogadas no chão Na minha janela é outono Mas sei como é Viver tranquilamente Sentir água no pé Não preciso ir à Copacabana Levo minha mente onde eu quiser Aluno eu sou da vida Todo dia passam os trens que eu perdi Todas as viagens são só de partida Um dia eu te chamo e pergunto se quer Viver intensamente Sentir água no pé Não consigo ir à Copacabana Levo minha mente onde eu quiser E aí 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 E aí